Segunda Carta para Além dos Muros, de Caio Fernando Abreu No caminho do inferno encontrei tantos anjos, bandos revoadas, falanges, gordos querubins barrocos com as bundinhas de fora, serafins agudos de rosto pálido e asas de cetim, arcanjos severos, a espada em riste para enfrentar o mal, que no caminho do inferno encontrei naturalmente também demônios, e a hierarquia inteira dos servidores celestes armadas contra eles, armas do bem, armas da luz, no passarão, nem tão celestiais assim esses anjos, os da manhã usam uniforme branco, máscara, toucas, luvas contra infecções, e há também os que carregam vassouras, baldes com desinfetantes, recolhem as asas e esfregam o chão, trocam lençóis, servem café, enquanto outros medem pressão, temperatura, auscultam peito e ventre. Já os anjos debochados no meio da tarde, vestem jeans, couro negro, descobriram os cabelos, trazem doces, jornais, meias limpas, fitas de Renato Russo, celebrando a vitória de Stonewall, notícias da noite, onde todos os anjos são pardos, recados que outros anjos que não puderam vir por rebordosa, preguiça ou desnecessidade amorosa de evidenciar amor. E quando sozinho, depois, tentando ver as púrpuras do crepúsculo, além dos ciprestes do cemitério, atrás dos muros, mas o ângulo não favorece, e contempla, então, a fúria dos viadutos, e de qualquer maneira, feio ou belo, tudo se equivale em vida e movimento. Abro janelas para os anjos eletrônicos da noite. Chegam através de antenas, fones, pilhas, fios. Às vezes se parecem com Cláudia Abreu, as duas, minha brava irmã e a atriz do Gilberto Braga, mas podem ter a voz caidaça de Billy Holiday, perdida numa FM, ou os vincos cada vez mais fundos do lado da boca amarga de José Maier. Homens, mulheres, você sabe, anjos nunca tiveram sexo, e alguns trabalham na TV, cantam no rádio. Noite alta, meio farto de asas ruflando, liras, rendas e clarins, despenco no sono plástico de tubos enfiados em meu peito. E ainda assim, eles insistem, chegados deste outro lado de todas as coisas. Reconheço um por um contra o fundo blue de Derek Jarman, ao som de uma canção de Freddie Mercury, coreografados por Nureyev. Identifico os passos bailarinos Nô de Paulo e Utaka. Com Galícia, Alex Valar espia rindo atrás da rainha do frango assado. E, ah, como eu quero abraçar Vicente Pereira. E outro santo daime com Strasser e mais uma viagem ao rio com Nelson Pujol e Yamamoto. Wagner Serra pedala a bicicleta ao lado de Sirio Colá, enquanto Wilson Barros esbraveja contra Peter Greenaway, apoiado por Nelson Perlongher. Ao som de Lori Finocchiar, E o Hervé Guiber continua sua interminável carta para o amigo que não lhe salvou a vida. Reinaldo Arenas passa a mão devagar em seus cabelos claros. Tantos, meu Deus, os que se foram! Acordo com a vossa fada de Cazuza, repetindo em minha orelha fria. Quem tem um sonho não dança. Ah, meu amor! Eu desperto e digo sim. 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 E tudo recomeça. Às vezes penso que todos eles parecem vindos das margens do rio na armada por onde andaram o menino cego cantor, a mulher mais feia da Índia e o monge endinheirado de Guita Meta. Às vezes penso que todos são cachorros com crachás nos dentes, patas dianteiras furadas por brasas de cigarro para dançar melhor, feito o conto que Lígia Fagundes Teles mandou. E penso junto em relação aparente com o que vou dizendo. Sempre que vejo ou leio Lígia, fico estarecido de beleza. Pois, repito, aquilo que eu supunha fosse o caminho do inferno está juncado de anjos. Aquilo que, suja treva, parecia guarda seu fio de luz. Nesse fio estreito, esticado, feito corda-bamba, nos equilibramos todos. Sombrinha erguida, bem alto, pé, antepé, bailarinos destemido do fim deste milênio pairando sobre o abismo. Lá embaixo, uma rede de asas ampara a nossa queda. Do narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos, porque viver é bom demais. Contato carlão50 arroba gmail.com Alegre é bom demais. Alegre é bom demais. Obrigado.